A mamografia é uma radiografia das mamas que serve principalmente para rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas. Ela é realizada geralmente, anualmente, a partir dos 40 anos, sendo que esse intervalo pode mudar conforme a orientação médica. E ela detecta principalmente pequenas lesões que ainda são passíveis de tratamento e cura. Legenda Adriana Zanotto